Ellen Silalú, meu nome é Elvo, uma estrela brilha sobre o nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo que eu tô fazendo pra esclarecer algumas coisas, responder alguns comentários que eu diria não muito agradáveis, no mínimo, que apareceram em relação ao vídeo sobre as origens genômicas dos brasileiros, toda a questão da assimetria sexual e de poder que tá marcada no genoma da maioria dos brasileiros, comparando as linhagens paternas de origem europeia, majoritariamente, e as linhagens maternas de origem africana e indígena. Acho que tem alguns comentários bem, bem questionáveis, assim, não vou citar nomes aqui, mas acho que quem fez esses comentários talvez assista esse vídeo, eu acho que é bom essa pessoa ficar esperta, porque em comentário de internet não vale tudo, tá? É preciso pensar muito bem no que se fala em qualquer ambiente, quando você tá lidando com outros seres humanos e com questões históricas sérias, e é isso que eu gostaria de explicar e criticar por aqui nesse vídeo. Uma coisa que vem aparecendo em vários comentários, mas nesse último que eu tô fazendo referência aqui, acho que principalmente sério, essa coisa de falar, não, porque os indígenas eram muito piores, eram muito mais violentos do que os europeus, porque eles se aliavam com outros europeus pra fazer guerras a outros indígenas, eles tinham cerimônias antropofágicas, que eles matavam seus prisioneiros e comiam e tal. Esse tipo de visão denota, no mínimo, pouca familiaridade, bastante desconhecimento, ou mesmo ignorância pura em relação ao que era a história europeia na época dos descobrimentos, tá? Isso, pra mim, é ponto passivo. Então, falar, os indígenas guerreavam entre si, se matavam, lutavam o tempo todo e tal, ok, o que que tava acontecendo na Europa no século XVI e XVII, em especial depois da Reforma, se não as guerras de religião entre católicos e protestantes, e outras guerras também dinásticas por motivos de disputa de território, por N motivos, por disputa de território aqui no Novo Mundo também, que eram tão ou mais ou igualmente violentas do que as guerras entre indígenas aqui, tá? Não existe nada de essencialmente pacífico e tranquilo e bonzinho nos europeus. E se os europeus, um português ou um espanhol lutava com o inglês, que lutava com o francês, que lutava com o alemão, que lutava com o flamengo lá dos Países Baixos duramente, assim, de maneira extremamente aguerrida e violenta, qual que era a questão dos indígenas lutarem entre si? Dos indígenas lutarem entre si? Exatamente a mesma coisa é você não enxergar os habitantes de um continente inteiro, que é extremamente diverso e de território amplo, como uma massa única, indistinta, assim como aqui no Brasil, ainda mais em sociedades que não tinham Estado, obviamente você tinha conflitos e tinha disputas e tinha guerras violentíssimas entre grupos. Não tem nada de surpreendente na história humana como um todo, com exceção da metade do século XX pra cá, que as coisas ficaram mais calmas. Então, até aí, não tem por que dizer que os indígenas eram mais violentos. Esse é um ponto. Ah, mas antropofagia, não sei o que, longe de mim, defender o hábito de comer gente no cardápio, de qualquer maneira que seja, tá? Realmente é uma coisa extremamente violenta e desumanizadora. Agora, a pessoa que acha que isso é um ponto fora da curva em termos de selvageria, entre aspas, ela tem que saber o que estava acontecendo na Europa com criminosos comuns, com cristãos novos, ou seja, judeus convertidos forçosamente ao catolicismo em Portugal e na Espanha. É só dar uma olhada breve, uma olhada rápida, tá, nos relatos sobre o que a inquisição fazia com essas pessoas em Portugal e na Espanha, que você vai rapidamente achar que talvez antropofagia, se você tiver pelo menos um pouco de distanciamento, você vai achar que antropofagia não era um negócio assim tão bárbaro e tão violento assim, tá? E do mesmo modo, o que acontecia com homossexuais, com mulheres que às vezes cometiam adultério, eram acusadas de adultério. Então, de novo, o que existia em termos de crueldade de um ser humano em relação ao outro, dos dois lados do Atlântico, não tem nada ali pra você elogiar e achar que um lado era mais bonzinho que o outro. Agora, tem uma implicação filosófica que pra mim é extremamente perturbadora, da pessoa que faz esse tipo de raciocínio, que é um pouco de achar que dá pra levar a sério o ladrão que rouba ladrão tem cenas de perdão, entendeu? Então, quer dizer que porque os índios do litoral brasileiro, essa é uma coisa muito importante, como eu já falei em vários vídeos, mas é sempre bom ressaltar, tá? Isso era uma coisa da minoria das tribos e das etnias que existiam no Brasil pré-cabralino, tá? É coisa tipicamente do estupi da costa, você vai pro interior, a coisa muda completamente, uma diversidade imensa em inúmeros grupos diferentes, com cosmologias e visões de mundo e organizações sociais e econômicas, políticas totalmente diferentes, que não praticavam antropofagia ritual, tá? Essa coisa é do estupi da costa. Bom, esse é um ponto. Mas, de qualquer maneira, mesmo que todo mundo aqui fizesse isso, que era longe de ser o caso, vamos fazer uma analogia aqui. Tá, você tem um vizinho que é psicopata, né? Ele mata as pessoas e guarda o corpo no freezer e vai comendo devagarzinho. Por que o seu vizinho é psicopata? Isso te dá o direito de tirar a casa dele e transformar a mulher e os filhos dele em seus escravos? Que lógica ética, moral é essa? Tipo, nenhuma. É a mesma coisa. Então, o fato de que os portugueses supostamente chegaram com uma missão civilizadora aqui, enfim, a gente pode discutir N visões sobre isso, mas isso claramente não dava a eles o direito de tirar as terras e os outros bens desses grupos que estavam aqui. Isso é meio básico, mas é duro ter que explicar esse tipo de coisa pras pessoas na internet. Outra questão, que também a gente vai pro ramo da bizarrice completa, e eu acho estranho a pessoa fazer piada com esse tipo de coisa, mas, né, cada cabeça uma sentença, infelizmente. Alguém aí comentou, é, mas que diferença faz as mulheres indígenas e africanas deixarem de ser coagidas sexualmente pelos grupos próximos delas, pelos membros da sua etnia, seus pais, seus irmãos, os seus maridos do seu grupo, e serem coagidas pelos portugueses. Pelo menos dê uma variedade ali sexual que é interessante. Não sei nem o que dizer sobre esse tipo de raciocínio, mas, enfim, a pessoa que fala isso tá esquecendo de um detalhe muito, muito importante, que é todo o processo que leva a essa pessoa finalmente ir parar na mão de um marido de origem europeia, que não é brincadeira, que envolve o ataque à comunidade original dessa pessoa, né, com ferro e fogo. O fato é que se essa pessoa já tinha um marido e talvez já tivesse emocionalmente apegada a ele, que esse cara era separado dela, muitas vezes se essa pessoa tinha filhos já e se as crianças eram pequenas demais pra serem também transformadas em escravos, se as crianças eram mortes sumariamente ou eram abandonadas no caminho, a gente tem relatos coloniais sobre isso, tá, vou até citar mais pra frente, tá citado no meu livro Homoférix uma carta, tá, entre a coroa espanhola, que na época dominava o Brasil, e um nobre, que era o vice-rei do Brasil, justamente sobre esse tema, tá, então a pessoa não leva em conta todo esse processo brutalíssimo de desenraizamento cultural e emocional e físico da pessoa pra dizer, ah, mas pelo menos dá uma variada sexual com os portugueses, pelo amor de Deus, né. E finalmente um ponto que foi falado com mais boa fé, com menos bizarrice do que esse que eu citei anteriormente, ah, mas só veio português homem durante todos os primeiros séculos da colonização, tá, que é uma coisa que, repare que eu falei no primeiro vídeo, então faltou assistir com um pouquinho mais de atenção, tudo bem que é um vídeo extenso, mas enfim, um pouco mais de atenção resolveria, que mesmo sendo verdade, em alguns aspectos não é 100%, porque veio menos mulher europeia, mas também veio, tá, e mais importante que isso, as pessoas esquecem que nos primeiros 3, 4 séculos de colonização, a gente tá falando de 1500 até a chegada de Dom João VI, portugueses, praticamente, estourando, estourando, no máximo, tá, veio 1 milhão de portugueses pro Brasil, provavelmente esteja mais próximo de meio milhão, de 500 mil portugueses, tá. Então, em relação ao oceano de gente que era vários milhões de indígenas e vários milhões de africanos, a gente pode imaginar ali que... Indígenas a gente sabe que, como eu falei no outro vídeo também, é um pouco mais difícil de calcular, mas dificilmente seria menos de 5 milhões, e no caso dos africanos, até essa época, talvez 2 ou 3 milhões de africanos. Então, mesmo assim, as contas não batem, os números não batem, tá, em relação ao balanço populacional, você tá mostrando, então, que tem muito mais português tendo acesso a várias mulheres das etnias não brancas, nesse contexto, e, de novo, se tivesse o acesso normal, natural, dos homens indígenas e dos homens africanos pras mulheres mestiças ou da sua própria etnia, os números que a gente veria hoje no balanço genômico brasileiro seriam outros, não seriam essa simetria gigantesca que a gente vê, como eu ressaltei e mostrei numericamente no vídeo anterior. Então é isso, pessoal. Um alerta, de novo, pras pessoas. Eu vou até fazer um videozinho mais pra frente, eu acho, falando do que, como é que eu vejo essa coisa da etiqueta da internet e como é que você se relaciona com as pessoas na internet. Eu acho que o pessoal precisa tomar muito cuidado e começar a agir como gente na internet, não achar que o meio online é desculpa pra você vomitar ignorância e preconceito. Tá errado e tem que ser barrado, tá bom? É isso, obrigado pela atenção e voltarei em breve com mais vídeos, se Deus quiser, com temas mais amenos, tá bom? Como dizem os elfos, Namari. Adeus, pessoal, até a próxima.